Galerinha Vou jogar uma partida solo ranqueada Uma ranqueada pra ver se eu consigo subir um pouco de ponto Porque faz um tempo que eu não jogo Passou uma temporada sem eu jogar Aí eu voltei a jogar agora Quase acabou na metade da outra Vem meu token Agora eu tenho que ver qual lugar que eu pulo Na ranqueada se eu pular na caduzca tem que pular gente Tem que pular num lugar Vai ser pular num lugar Pular na Glocky Tower Não, 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 não Volta, volta Senhoras e senhores Somos o primeiro colocão da sexta companhia de Vembar Um, seis, Vembar Você tem 17 minutos Temos 16 minutos e 45 segundos Eu vim em sangue quente e a cabeça fria Vamos Vem 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 in Vem in Vem flows Vem em O cara foi burro, ele chegou, nem pegou as armas e tava somente sem arma. O cara foi burro, ele chegou, nem pegou as armas. O cara foi burro, ele chegou, nem pegou as armas. O cara foi burro, ele chegou, nem pegou as armas. O cara foi burro, ele chegou, nem pegou as armas. O cara foi burro, ele chegou, nem pegou as armas. Ah, é o que? O cara foi burro. O cara foi burro. O cara foi burro. Ai, que sorte! Você tá bem? Não tô bem. Isso não me surpreende. Mas tudo bem, né? Mônica... Você tá achando isso? Mônica, por favor, não conheço o que eu disse. Tá, é a entender. Hugo, antigo, modelo antigo. Você conhece o meu povo. Onde que há, meninas? Onde que há, meninas? É que eu tô de sorte cheio desse patriarcado. Ratiarcado? Um modelo antigo e machista. Vamos falar sobre isso. Sabe o que é o que é da fila, patriarcado? O quê? É isso aqui que eu tenho medo da ferra. Que merda tá acontecendo aqui, hein? São coisas que eu tenho! Vai lá no portuinho! 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 Viu? Sabe o que é a fila? Sou creio! É! 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 lo que eu tenho na comparação! É! Lá no portuinho! Mecone. Ok.